Todo empreendedor quer saber. Agora, nosso especialista vai responder as perguntas que muitos empreendedores fazem ao tomar contato com esse conteúdo. As questões relacionadas aqui foram escolhidas pelos especialistas do SEBRAE. São as perguntas que eles mais escutam durante os atendimentos presenciais. Vamos lá? Dúvidas e respostas. Se minha empresa está no vermelho, devo pedir um empréstimo para cobrir os gastos? A sua empresa está no vermelho. Você está faltando caixa para honrar as obrigações. Você deve apagar esse incêndio. Você deve buscar recursos de alguma fonte para continuar as operações. Uma dica, busque o dinheiro mais barato. Porém, não se esqueça que o mais importante é identificar a causa e agir sobre ela. Porque isso pode estar relacionado ao teu ciclo financeiro, por exemplo. Pegar um empréstimo para resolver uma questão, apagar um incêndio hoje, não é garantia que você vai resolver o problema, e sim apagar o incêndio. Como faço para saber se preciso de mais capital de giro? Para identificar necessidades adicionais de capital de giro, você deve manter a gestão do ciclo financeiro, avaliar bem o seu ciclo operacional, financeiro, identificar mudanças nos próximos períodos. Identificar com antecedência essas mudanças, ou seja, necessidades de investimentos adicionais em capital de giro, vai permitir que você tenha um planejamento de uma forma mais correta, buscando um dinheiro mais barato para sustentar esse investimento adicional. Como faço para aumentar o dinheiro em caixa? A primeira coisa, eu preciso ter uma avaliação, um diagnóstico correto do que está causando a falta de caixa. Segunda questão, após identificar, eu tenho que tomar medidas pontuais e urgentes para resolver o problema. Eu posso, por exemplo, fazer uma promoção de mercadorias que estão empatadas no estoque. Eu posso negociar, dar um desconto para clientes que façam pagamentos em menos parcelas ou à vista. Posso renegociar compromissos financeiros alongando o prazo para pagamento, com isso ajudando na geração de caixa. Pode ser que a inadimplência está causando esses problemas da falta de caixa. Revisar o sistema de cobrança e de concessão de crédito a clientes pode ser uma medida também que irá ajudar a geração de caixa. Diminuir a necessidade de capital de giro pela diminuição do ciclo financeiro, ou seja, diminuir os recursos investidos no estoque, aumentar o giro dos produtos através de uma boa gestão de estoque e de vendas, diminuir o prazo médio de recebimento e alongar o prazo médio de pagamento, pode ser uma saída para gerar mais caixa para a empresa. Que estratégias posso adotar para controlar melhor o meu estoque? Para melhorar o gerenciamento de estoques, a gente precisa melhorar o controle. É importante que o empresário conheça quais os produtos causam mais impacto, quais os produtos possuem um giro maior. Por exemplo, eu posso ter um mix de produtos que eu posso reduzir esse mix, reduzindo o investimento em capital de giro. Eu posso tomar medidas para ter um armazenamento, uma estocagem correta. Eu posso alinhar com fornecedores, prospectando fornecedores mais eficientes, que têm um prazo de entrega menor, reduzindo a necessidade de estoques de segurança maiores. Todas essas ações vão fazer com que eu possa ter um gerenciamento e ter exatamente o estoque necessário para rodar as operações. Promoções Relâmpago são uma boa maneira de aumentar o dinheiro em caixa? Promoções não envolve somente dar desconto ao cliente. Ele pode envolver, por exemplo, ações que possam aumentar o giro de determinados produtos que possuem giro baixo dentro da empresa. Porém, dar desconto para o cliente pode gerar caixa hoje, mas comprometer os resultados futuros da empresa. Geralmente, os produtos que devem ser concedidos descontos são produtos que estão empatados no estoque. Produtos que saíram fora de linha, produtos que não tiveram muita aceitação. Então, o empresário deve avaliar todas as questões. Lembre-se, gerar caixa hoje através de descontos pode comprometer os resultados futuros da empresa. As finanças do meu negócio vão bem quando o meu caixa gira muitas vezes por ano? Não é somente aumentar o giro dos produtos que vai fazer com que a empresa tenha mais caixa, mais resultado. Eu tenho que tomar outras ações, como precificação correta, análise das despesas fixas, do volume de vendas do meu ponto de equilíbrio, mas aumentar o giro dos produtos, consequentemente, impacta uma diminuição da necessidade de capital de giro. Automaticamente, contribui para a geração de caixa. Quais são os principais equívocos que os empresários cometem na gestão de seus negócios? Sem dúvida, uma má gestão financeira é um dos maiores causadores da mortalidade das empresas. Não conhecer os resultados, não saber a dinâmica do meu capital de giro, quanto que eu preciso investir para sustentar as operações da empresa, a representatividade dos custos e das despesas em relação ao faturamento, o volume necessário de vendas para atingir o equilíbrio financeiro, desconhecer essas variáveis faz com que o cliente não consiga enxergar a empresa. Então, ele acaba tomando decisões equivocadas e gerando a mortalidade da empresa. E aí, esclareceu suas dúvidas? Compreendeu a importância de fazer uma gestão financeira do seu negócio? A maioria das pessoas foge de questões que envolvem números e finanças. A gente sabe. Mas tenha em mente que é por meio dos números que sua empresa fala com você. Tudo o que ela precisa está lá. Nos dados financeiros, nas receitas e despesas, nos prazos, nos parcelamentos. Fazer uma correta gestão financeira é fundamental para o futuro do seu empreendimento. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri